Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos para mais um dia dos nossos 30 dias com Maria. Hoje é o 12º dia. No dia de hoje nós vamos falar sobre Maria, Nossa Senhora amada por Jesus. Oração a Nossa Senhora. Peço-vos, ó Virgem Santíssima, que do alto do céu desçam sobre mim, vosso Filho, as bênçãos maternais nascidas de vosso inesgotável afeto. Como os discípulos de Emaús ao Divino Redentor, eu vos peço que estas bênçãos permaneçam comigo. Porque se faz noite sobre o mundo. A cada instante, a cada angústia, a cada necessidade, ajudem-me elas a manter a mais inteira e filial confiança em vós. Em silêncio, apresente agora a sua prece, a Maria, a Nossa Senhora, a Nossa Mãe. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Décimo segundo dia. No dia de hoje nós estamos meditando sobre Maria amada por Jesus. Existem pessoas, é muito difícil entender, existem pessoas que dizem que acreditam em Jesus, que amam Jesus, que pregam a palavra de Jesus e atacam Nossa Senhora. E falam mal de Nossa Senhora. Eu já disse nos primeiros dias dos nossos vídeos e refletia sobre vocês, desde criança eu aprendi o ponto fraco de qualquer menino na rua, o ponto fraco de qualquer colega na escola, o ponto fraco de qualquer pessoa é ofender a mãe dele. Quando você ofende a mãe de alguém, por isso que o palavrão mais feio é xingar a mãe de alguém, quando você ofende a mãe da pessoa, você está pisando no calo daquela pessoa. Por quê? Porque a mãe é algo tão sagrado, por pior que seja a mãe, por mais errada que a mãe tenha vivido ou esteja vivendo. Quando nós falamos de mãe, nós falamos de algo extremamente sensível a cada um de nós. Jesus é Deus. Se Jesus é Deus, ele viveu os mandamentos em plenitude. Jesus foi igual a cada um de nós, exceto no pecado. Quarto mandamento, honrar pai e mãe. Como que alguém vai achar que Jesus não honrou seu pai, não honrou a sua mãe? Como que alguém vai dizer que Jesus não honrou Nossa Senhora? Quando nós olhamos para a cruz, a cruz foi um momento da agonia. E a agonia só ia aumentando. Chegou um momento que Jesus tinha sede. Durante a sua pregação, Jesus dizia, quem der ao menos um copo d'água a um desses pequeninos, alguém que tiver sede, não ficará sem a sua recompensa no reino dos céus. Veja, Jesus dizendo que nada vai passar em branco aos olhos de Deus. Todo o bem que nós fizemos, toda a caridade que nós fizemos, vai ter uma recompensa. Que coisa linda. Quando você faz algo para alguém, para não ser reconhecido, quando você ajuda alguém, quando você faz uma caridade. Claro, se você tem certeza que a pessoa vai usar droga, vai fazer o mal, não incentive, mas se você tem dúvida e você fez o bem, você vai receber a sua recompensa. Jesus pediu água. A crueldade foi tão grande, A cegueira foi tão grande que deram vinagre. Podemos dizer praticamente veneno. Deram vinagre. Naquela hora, Jesus diz, Pai, por que tu me abandonastes? Jesus, naquela hora, ele dizia, um pouco antes, ele dizia, afasta de mim esse cálice. Ali era a agonia suprema. Quais foram as últimas palavras de Jesus? Qual foi o último testamento de Jesus? Qual foi a última atitude de Jesus? Jesus, ele pensou, A sua mãe estava ficando sozinha. E ele precisava honrar a mãe. Quem iria cuidar da mãe? Ah, Nossa Senhora teve outros filhos. Se Nossa Senhora teve outros filhos, por que Jesus deixou Nossa Senhora João, que era um estranho? Quem deveria cuidar era um dos irmãos de Jesus? Não, Nossa Senhora não tinha outros filhos. Naquela hora, Jesus ainda teve força para olhar para o discípulo amado e dizer, olhar para a sua mãe e dizer, Mulher, eis aí o teu filho. Discípulo amado, eis aí a tua mãe. O último ato de Jesus na cruz foi encontrar alguém para cuidar da mãe dele. Por quê? Porque um filho que é normal, um filho ele não descansa, um filho ele não parte sem ver a sua mãe, segura. E aí muitos vão dizer assim, tem uma passagem da Bíblia, que de repente uma casa estava cheia, e aí as pessoas olharam para Jesus e disse, a sua mãe, os seus irmãos estão lá fora. E aí Jesus pergunta, quem é a minha mãe e os meus irmãos? A minha mãe e os meus irmãos são aqueles que fazem a minha vontade. Tem outro que, uma mulher diz assim, bem-aventurado o ventre que te gerou, bem-aventurado os seios que te amamentaram. E aí vai Jesus e diz assim, muito mais bem-aventurado é aquele que coloca em prática a minha palavra. E aí muitas pessoas interpretando a Bíblia vão dizer assim, viu, Jesus disse que bem-aventurada não é a mãe dele que o amamentou. Bem-aventurado é quem ouve a palavra de Deus. Bem-aventurado, meu irmão, minha irmã, meu pai, minha mãe, e aqueles que colocam a minha palavra em prática. Santo Agostinho, ele disse que Nossa Senhora é mãe de Jesus duas vezes. Mãe biológica, porque ninguém vai tirar isso de Nossa Senhora. E Nossa Senhora também é mãe, porque ela fez a vontade de Jesus. Ela viveu a fé plenamente. Ela foi aquela que confiou quando toda a desconfiança estava praticamente tomando conta do coração de todas as pessoas. Nossa Senhora, ela escolheu confiar. Ela é a mãe da fé. Por isso, veja, ela é mãe de Jesus, segundo a carne, aquilo que ninguém pode tirar. Mas ela também é mãe de Jesus, segundo a fé. Quando Nossa Senhora, ela ouve de Jesus, bem-aventurado é aqueles que fazem as minhas palavras. Ali Jesus está dizendo que Nossa Senhora não é mãe de Jesus e a grandiosidade de Nossa Senhora não é só por ela ter gestado Jesus. A grandiosidade de Nossa Senhora está por ela ter acreditado, por ela ter vivido plenamente a fé. Não tenha dúvida. Amar, venerar, pedir a intercessão de Nossa Senhora só vai agradar Jesus, Nosso Senhor. O que é a idolatria? Vimos no primeiro dia. Idolatria é colocar alguém e algo no lugar de Deus. Não, nós não colocamos e Nossa Senhora não está no lugar de Deus. Nossa Senhora foi a mulher amada por Jesus. Nossa Senhora foi a mulher que amou Jesus e amou até o fim. Como nós costumamos dizer, tudo por Jesus, nada sem Maria. Querido irmão, querida irmã, ame Nossa Senhora. Esteja próximo de Nossa Senhora e seguramente você agradará Jesus. Que Deus te abençoe e que Deus te proteja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maria, tu sabias que o teu bebê andaria sobre as águas? Será que tu sabias que teu filho salvaria os nossos filhos? Tu sabias que o teu menino viria nos recriar? E que o filho a quem tu deste a luz te faria a mãe do mundo? Maria, tu sabias que o teu bebê faria os cegos verem? Será que tu sabias que o teu filho a tempestade acalmaria? Tu sabias que o teu menino era a verdadeira luz? Que ao beijar teu bebezinho, beijavas o próprio Deus? Maria, tu sabias? Cegos verão, surdos ouvirão e os mortos reviverão. Os coxos saltarão, os mundos cantarão, os louvores não torrerão. Maria, tu sabias que o teu menino criou os céus e a terra? Acaso tu sabias que o teu bebê governará as nações? Tu sabias que o teu filho era o Cordeiro Santo de Deus? Que a criança em teus braços era o grande eu sou. Que a criança em teus braços era o grande eu sou. Que a criança em teus braços era o grande eu sou. Que a criança em teus braços era o grande eu sou.